oi irmão tipo não ta ai... calminho, calinho mano, você não quer me dar uma ajuda ai não, Ale recuperar meu carro? Mas ta onde? Então, só ir atrás do meu carro ali, mano, cê me ajuda ai? Ajuda, vamos ver Demorou, demorou, demorou É só vira ai, vai para trás, oh caralho, foi mal, foi mal Entra aí, sem querer, entra aí Aí, só ir atrás, pra trás, pra trás Eita, porra Aí, vai reto, vai reto Cadê meu carro, mano? Rastrear Aí, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir, pode ir É, rapaziada, é que a gente continuou essa saga de ontem, mano O cara pegou nosso carro, vai até ir atrás pra pegar de volta, velho Vou ver quem é que pegou, mano Aí você foi vira direita, vira direita Ele já passou pela ponte, tá ligado aquela pontezinha que tem aqui embaixo? Os caras trouxas, mano, eu comprei o carro Aí, a concessionária levou lá pra trás, mano, o carro Aí, pode ser, pode ser O cara aqui tá com uma voz, tipo, morta, tá ligado? Aí, vira direita, direita Na ponte, isso Aí você vai virar a esquerda ali, ó Vai quebrar a esquerda aí Boa, boa, só ir reto Vamos ver se a gente consegue pegar esse carro, hein, mano Vamos ver, vamos ver, mano, já vou ficar com a arma na mão, velho Já vou ficar com a arma na mão, tipo, qualquer coisa Meu Deus, cuidado, mano, cuidado, cuidado Pode ir reto O carro quer pegar aqui Porra, o cara tá com uma Lamborghini Tá querendo cortar canutias, ó Aí, vai reto, vai isso, pode ir, pode ir Ele tá a 100 metros de nós Ele tá na frente, a gente vai pegar nosso carro, hein, velho Vamos pegar nosso carro, hein, olha só Como é que ia pegar nosso carro que a gente acabou de comprar, hein, mano Acabou não, né Compramos há pouco tempo Nem vi o carro ainda, velho Não sei se vocês têm ideia Eu já vou chegar metendo bala, mano Eu não quero nem saber Aê, irmão, aí, tá chegando, tá chegando Então, tá na esquerda, tá ligado? Tá na esquerda Acho que a gente já trocou pro lado errado, mas Para aí, para aí Tá vendo aquela ponte lá? Tá lá, mano Mas não vai conseguir descer aqui, não, mano Volta, volta, acho que é que vai voltar, não Aí, vai reto, vai reto Ah, ali tem uma ponte, mas acho que não dá pra passar aí, não Era pra virar a direita É, vai reto Vai, 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 pode ir, pode ir Tenta virar a direita Deixa eu ver se tem como entrar aí a direita aqui Não tem Vai ter que ser aí mesmo, aí, ó Vai virar a direita aí Caralho, pegamos o caminho todo errado, velho Que bosta, velho O cara também é um monte de coisa Olha isso, mano Que que é isso, velho Meu Deus do céu Tá bom, o cara tá ajudando, né, mano Que que eu vou fazer? Geralmente tá aqui perto, né Olha esse voltão que a gente tá tendo que dar, mano Que merda, mano Aí, vira a direita aí, ó O cara comprou um carro que não tem freio, mano Que porra é essa? Olha isso Direita, mano, direita Ah, tá Tipo, tem uma estrada ali, mano Acho que dava pra seguir Tá Ele tá fingindo que tá seguindo a estrada, né, mano Mas não tem como com um carro desse o cara fazer isso, né Olha isso Meu pai do céu, velho Meu Deus do céu, velho Olha aí a pé, mano Que parada? Direita, mano Direita, direita Aí, vai reto Aí, vai reto Aí, agora é só você virar a direita aí E retomar, mano Só correr Tá, sem metro, sem metro É só ir retom aí que a gente vai pegar ele Deixa eu abrir o mapa aqui Só pra calcular corretamente Aí, fudeu, velho Acabou a gasolina? Não, velho Não, não quebrou Ih, o carro quebrou? Acho que acabou Nossa senhora, velho Caramba Tem que ir correndo pra lá e tal, mano Deixa eu ver se eu consigo, velho Putz, grilo, mano O cara conseguiu acabar com a gasolina, mano Valeu pela ajuda Ah, vai ficar do caralho Eu tava lá pertinho 25 metros, mano Vou ter que correr, velho Que a neguinha segue Isso aí Fica aí, seu merda É a caça do carro que eu acabei de comprar, mano Você não viu o vídeo anterior e não tá entendendo nada? Eu comprei esse carro Só que a empresa entregou lá na casa do caramba E esse cara acabou pegando meu carro, mano Quer dizer, alguém pegou meu carro, né, velho Agora eu tô tendo que ir atrás E se for saber se tem gente lá Se meu carro tá abandonado em algum lugar, tá ligado? Ah, alguém tomou ban ali, ó Alguém tomou banzinho Parece que aquele cara ali faz vídeo Ou faz live, sei lá, mano Deram ban o cara Tá certo Se fez errado, toma ban, mano Tem que tomar banzinho Não interessa quem eres, mano Não interesse Ó, a gente tá indo pro caminho certo, hein Pelo menos aqui a gente pode meter um anti-RP Como assim? Tá metendo anti-RP? Não, não tô Tipo, se de carro não pode tá aqui Mas a pé eu posso ir A pé é eu, mano A pé eu consigo Vamos só correr, mano Aí tomara que não tenha ninguém Não sei se necessário eu usar a cá, mano Porque se for necessário Eu vou ficar de cima da montanha, tá ligado? Eu meto o barro lá de cima, velho Pelo menos o carro tá parado, né Provavelmente o filho da mãe quebrou meu carro É bem provável isso Porque ele é muito rápido Então se o cara ficar correndo muito com ele Já era, filho Tá tranquilo Vamos seguir aqui A gente vai achar nosso carro Se o carro quebrar A gente chama o mecânico, mano Que aí o mecânico vai dar um jeito Eu já vou pegar minha casa daqui a pouco Que daqui de cima vai dar pra ver os caras, ó Se eu tivesse de sniper agora, hein Deixa eu ver aqui como é que tá Quem é que tá aqui? Cadê meu carro? Tá lá abandonadinho, ó Tá aqui Tem um carro ali Ali, ali, ali Tá bem ali, mano Tomara que não tenha ninguém ali dentro do carro Porque não dá pra me ver, não, velho Não tem ninguém dentro Ó, quebraram o carro Ô, caralho, mano Aqui eu comprei a carro e já quebraram, mano Não dá pra usar o kit de reparo, ó Ativado Desativado Aí, porra Depois de meia hora Fui lembrar que tinha um F1, mano Barra TT Pra falar no Twitter Talvez se tem algum mecânico disponível, velho Vocês podem não acreditar Mas já tem mais de 10 minutos que eu tô aqui, cara Tentando... Como que eu vou falar pro mecânico onde eu tô, tá ligado? Não tem como mandar localização a esse servidor Não sei por que, cara É só mandar localização pro mecânico ele vir, mano Mas não dá, tá ligado? Então, como é que eu vou falar? Olha onde eu tô Aqui não tem nada de ponto de referência, tá ligado? Por que que é aquilo ali na esquerda? Eu não sei o que é aquilo Tipo, eu tô aí em cima de uma ponte Eu já falei pro cara Mas o cara vai se não sabe Indo pro astronauta? Será que ele é astronauta? Vou falar que acho que sim Se aquilo ali na esquerda não for negócio de astronauta Tô ferrado, mano Eu não faço ideia onde que é astronauta, velho Parece que tá vindo alguém aí, mano Vamos ver, vamos ver Tomara que venha, velho Caralho, velho Como é que chega aqui nesse local Não tem referência nenhuma, tá ligado, mano Nada, nada de referência A gente tá, tipo, no meio do nada, mano Nem nada Perto de nada, velho Nada de nada Como é que eu vou falar pro mecânico, velho Não tem como Parece que um cara ali achou, mano Um tal de Deus ali Deus, olha como é que é o cara, mano Que isso, mano Mais um, velho 500 mil Mas vai resetar Deixa aí Vai resetar mesmo Deixa quieto Acho que na próxima atualização Deve ficar mais difícil pegar dinheiro É possível, velho Vai ficar tão fácil assim Vamos esperar o mecânico Que ainda não testei meu carro É osso, é osso Vou testar o carro, hein, mano Aleluia Depois de 20 minutos Caralho Depois de 20 minutos, mano Aleluia o mecânico É o que? 1K É 1K, tranquilo Pode consertar aí, mano Pô, mano Comprei o carro lá e E a concessionária entregou em outro lugar O cara roubou meu carro, porra Trouxe pra cá, velho É foda É complicado Não foi pra tudo que eu dei carão Comprei o carro em lugar O carro vai aparecer 2km do local, mano Eu ouço Tá tranquilo Calma aí A gente passa o dinheiro aqui Não foi pra tudo que eu dei carão Qual que é a sua 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 identidade, hein, mano 4, 3, 5, 8 Não foi pra tudo que eu dei carão Dá pra pegar o carro É nóis, é nóis, mano Valeu, hein Muito obrigado, hein De nada É nóis, velho Caralho, o cara salvou, hein, velho Porra Ih, gasolina Putz, mano Gasolina é foda, hein Será que eu tenho gasolina aqui? Tem, eu tenho gasosa Tem um gasosa, tipo Botar gasolina aqui Pra gente ter uma gasosa Que dá pra chegar pro local lá, né, velho Senão, não tá osso pra mim Deixa eu ver a gente ter um posto próximo aqui Cadê, cadê, cadê A gente tá ali Tem, é, tem um posto indo pra lá, né Tem que ir pra lá Agora, será que é por aqui que vai? É por aqui que volta, né É por aqui mesmo Nossa senhora, mano Esse carro, cara Ele é muito rápido, velho Caraca, mano É muito rápido a criança, velho Eu tô com medo de apertar muito rápido Quebrar o carro, tá ligado E bater ele, velho Não sei se o freio dele é Ó, o freio dele é muito ruim, ó Então, a gente tem que dar um Eu não sei se tem como dar upgrade em carro aqui Acho que não tem como, não Eu tentava, tipo, melhorar o freio Essas coisas Eu acho que aqui não tem, velho Creio que não tenha Mas pode ser que tenha Se tiver, eu não sei se tem Pode ter o que ter, tá ligado Quem tem as coisas tem tudo, tá ligado Opa, opa Aqui era um posto em algum lugar Na minha mente tinha isso cravado, tá ligado Acho que tinha um posto por ali Acho que tem um aqui na frente Vou botar a gasosa logo Pra não dar problema Tranquilão O ruim é que eu reparei Que todo mundo tem esse carro aqui Eu acho que as polícia param Porque sabem que os caras andam armados, mano Eu acho que é isso, hein Então tem que ficar esperto Ai, velho Eu não vi que tinha que quebrar a mola, não Senão eu tinha passado de boa Falar com o cara ali O cara também tava tentando me achar, mano Porra Um monte de gente, velho Quase 20 minutos, velho Tá doido Aí, vamos chegar aqui no local Botar a gasosa Aqui, gasolina De boa Tranquilão Ih, mano Que isso? Tranquila Tá, porra Apareceu um cara do nada ali, mano Acho que ele é de mim, mano Ih, não é aqui, mano É aqui, ó Ô caramba, velho Esqueci de desligar o motor, cara Meu Deus do céu, mano Isso Aí o carro tá trancado também Vai longo, velho Só demora Vou botar a gasosa nesse carro logo Ele vai ficar louco ali, ó É só o tanque da frente aí, irmão Que funciona Só o da frente aí, ó Esse banco aí funciona Caralho Isso aí funciona Isso aí funciona Aí, 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 ó Esse aqui funciona É, mano É, mano É nóis Valeu, mané Carro em top Por que você tinha dado um carioca aí? Não, não O cara achou que eu tava roubando, tá ligado? Olha a ideia desse cara, ó Vou fazer uns testes com esse carro aqui, mano Quero pegar uma reta, ó Dá nem graça, tá ligado? Pega muito rápido Ah, só nem vi que tinha aqui no ali Chega nele muito rápido, ó Olha essa ideia Muito rápido, velho Isso aí é doido Nossa, chega que ser quase impossível de controlar esse carro, velho Na real Muito, muito difícil Porra, sabe que eu tava querendo achar alguém que venda bala, tá ligado? Porra Quase que eu tiro um pedaço do meu carro, velho Deixa eu ver aqui Como é que compra bala Deixa eu ver qual é o comando de ilegal aqui É... Ilegal, tá Barra ilegal Mandei no ilegal ali, ó Compro bala de sniper, tá ligado? Aquele cara ali que me deu sniper também, tá ligado? Aquele cara ali do vídeo anterior Ele me deu sniper, só que tá sem bala Eu quero ver se alguém vende, tá ligado? Eu quero comprar, velho Nossa, o cara não pode digitar ali Que os caras já ficam falando, tá ligado? Vai com o cara que eu tô perto da pesca Vai com o cara, né Tá aqui por perto também Olha lá Eu falei com o cara O cara tá perguntando onde que tô Ah, ele falou que tá chegando Perguntei pra ele qual carro é a cor do carro que ele tá vindo Que aí, né Eu não vou me identificar, tá ligado? Dependendo de quem seja É bom que a gente fica sabendo quem é, mano Preto? O cara tá falando que tá com o carro preto Com os detalhes vermelhos Algo assim Vamos ver, vamos ver se ele tá por aqui Eu falei com ele que eu tava aqui na pesca, né, mano Deixa eu passar devagarzinho aqui Aí só pra não arranhar, né Não pode arranhar só a parada do carro Pô, será que ele tá com o mesmo carro que o meu? Vermelho com detalhe preto? Eu acho que ele deve tá com o mesmo carro que eu, mano Eu tenho um lugar aqui pra poder estacionar carro, tá ligado? Aqui, ó Vou deixar meu carrinho aqui de boa Porra, vermelho com detalhe preto O cara vem de Samu? Será que é o Samu, mano? Poxa, quero Samu, mano Vermelho com detalhe preto do nada Vem uma porra de um Samu aqui Tá de brincadeira, né, velho Eu tô esperando o cara chegar aqui com a parada Eu quero comprar dele Deixa eu sacar já uma grana aqui Nossa, tá uns 45, deixa eu ver Chega no cara ali, hein Será que é aquele cara ali, velho? Tá chegando de verde ali, pá Tá muito esquisito, mano Deixa eu ver se sai ali E aí, mano, tranquilo? Opa, quem tá comprando? É vocês dois que estão comprando a munição aí? Tá, era eu, mano Só eu Vou trocar de carro, ó Vou trocar de carro, porque você tava atrás aí Pode crer, pode crer Só eu, mano Quanto é que tá a bala, mano? Então, a bala A bala, a bala, a bala A bala aí Quem encontra onde pega? Quanto é quantas aí? Cem reais a unidade da bala? Sim, sim Fazer baratinho aqui Demorou, então Passa cinquenta aí, então, mano Pode ir pra, então Relaxa aí, só vou dar uma separada aqui, beleza? É nóis, é nóis Porra, baratinho, mano Vai dar cinco mil, tá? Demorou Qual munição você tem? M4 é? Ou de AK? É o quê? Como é que é o negócio? Tá Você quer de M4 ou de AK? Não, porra De sniper, mano Ah, de sniper, né? Ok, então O cara tá vendendo balinha de sniper aqui, tio A gente vai ir pra um lugar isolado Testar essa porra Já vai passando o dinheiro aí Passa sua identificação aí, mano Então É... O número da minha agência aí é 5666 Aí eu vejo aqui no meu celular Se já caiu o dinheiro aqui, sim O Bradesco avisa Aí, mano Aí, aí, caiu, caiu, caiu Claro Você tá dando uma separatinha lá, sim Olha que trouxa, olha Ele tá botando a parra dele Aí, sim, gente Aí, certinho Vamos ver se... Ó, deixa teu primeiro bolso aí vazio Senão vai... Vai cair do teu bolso, beleza? Tranquilo, tranquilo Pera aí, pera aí Recusei aqui Que eu tenho que deixar o bolso vazio, mano Ok, entendi Calma aí Aí, aí, aí Vai lá Pega aí, brother É, nóis Valeu, hein Não, tranquilo Tranquilo Tranquilo, é nóis Ô, você tá andando nesse carrão aí Importado Mas tá ligado que o bagulho é duro, né? Tô ligado É, nóis Falou, falou, falou Valeu Bora, Victor Vambora Aí, caralho Comprou umas balas De boa A gente vai dar uma testada depois dessa criança aqui Vai, Feliga Tranquilidade Pra vocês terem ideia Esse vídeo já tá 40 minutos pra mim Mas pra vocês não dá nem 15 minutos, eu acho, né, velho Foi o tempo que eu fiquei lá Meia hora, tá ligado Esperando O cara do táxi, velho Do táxi Do mecânico, tá ligado Então é o seguinte Eu vou, o que que eu vou fazer no próximo vídeo Eu vou tentar testar essa arminha aqui E eu não sei o que eu vou fazer com ela, tá ligado ainda, tá ligado Eu não sei, não sei Pode acontecer algo, pode acontecer algo Eu não sei se vai acontecer Se acontecer, vai acontecer, tá ligado Então Deixa o like aí no vídeo Valeu, falou E até o próximo vídeo, mano Fui E até o próximo vídeo 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 Obrigado.